Era só a história doendeira. Rapaz, não vou contar o nome do... Não vou falar o nome do santo. Não, 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 não. Não preciso falar o nome do santo. É L.D. da Caeira, entendeu? É L.D. da Caeira. Não vou falar o nome do santo e tal, pá. Um DJ da Caeira, o pretinho. É, ele mesmo, entendeu? Eu não queria falar, não, mas... Mano, com ele foi muito histórico, assim, de barro, não ia passar aperto. Pô, mas ele é muita onda e tal. Um moleque por mil. Taventoso demais também. Nossa, mas ele, tipo, contou a história e quase morremos, porque ele passou mal no bairro, nós ficamos dentro do carro, tudo fechado, e os caras chegando, assim, armados, pedindo pra abrir o vidro, e ele, chapadão, não querendo abrir o vidro. Ele deve nem lembrar dessa história. Não vale lembrar. Mal demais. Passou mal e tal, os caras correm. Tipo assim, na sorte que... Mas, tipo assim, chegamos no bairro... Mano, eu já não quero mais ir, entendeu? Tipo assim, nós chegamos... É o negócio que eu falei antes, sabe? Nós chegamos no bairro, tipo assim, com uma presença, tipo assim, com três mulheres tops no bairro, então, tipo assim... Vocês nem gostam de andar... É, então, tipo, os bandidos, todo mundo tá olhando as mulheres, e, conscientemente, olhando a gente, né, cara? Quem são esses caras com essas meninas? Então, a nossa sorte foi essa, que nós tínhamos com essas meninas, porque o tipo assim, o cara que foi lá é... A gente verificar o que tinha no carro, pô, um golzinho, G5, tudo preto, sufumado... Ele só foi verificar mesmo. É, e tal, mas, tipo assim, o LVD não abria a porta, e eu tava meio que dormindo no carro. Aí eu abri o carro, ah, não, vi vocês entrar com a menina ali, tranquilo, pá. Aí, meu amigo, deixa o vidro aberto, pô. Falei, mano, eu nem mosquei. Todo mundo morto e tal, um amigo passando mal e tal. E o LVD, tipo assim, nesse dia, não sei se você lembra, queria discutir com os caras ainda, porque os caras abriu a porta. Ah, mas, pô... Chapadão. Chapadaço, nossa. Mas, pô, muitas histórias. Tipo assim, nós curtimos muito. Curtimos, porque tivemos vários vários bons. Um dia, nós távamos no Jacaré, tipo assim, foi um rovezão muito sinistro, mas eles tavam aqui num bar, e eu falei, VD, não tem dinheiro, mano. Ele tinha acabado de trocar numa festa e tal, mano, tô com meu cachê aqui, mano. Vamos por rir? Ah, eu falei, pô, quanto você tem no bolso? Pô, tem X, tem um cachê. Eu saindo da Fran. Eu saindo da Fran, ó, vou por rir, ó. Só tô com meu cachê aqui. Então, pô, parte. Pô, onze horas da noite, nós fomos por rir, tipo assim, mesmo a pegar a dúvida direto, nós fomos sentindo o barro por aí, mais longe ainda. Nossa! Aí, vamos voltar, mano. Voltamos tudo de novo. E tal, pô, nós é... Tipo, nós amigos, o Jean tava lá no... Tava lá no Jacaré, o Renan, tudo esperando a gente lá no Pai pro bairro lá. E, pô, nada, nós andando, 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 ficamos perdidos lá no Rio pra chegar no Jacaré, pra chegar no prédio dele lá. Mas, por fim, chegamos lá, sabe daqui lá, acho que onze horas, meia-noite, chegamos lá, três horas da manhã, três horas de viagem. Porque nós tínhamos perdido. Isso, mano. No Rio de Janeiro. Mas vocês foram até, sentindo o barro do Piraí, desistiram de ir por lá. Voltamos tudo. O quê? Vocês já estavam lá, vocês já iam cair Piraí. Ah, não, mas aí, renda baixa, vamos pagar pedágio, vamos voltar. Rapaz, que doidinho. Tipo assim, voltamos, tipo, tava nebrinho danado, voltamos, pegamos a Dutra, e foi um bobo por rir, mano. Chegamos lá, pô, fizemos um dos melhores roversos da nossa vida, realmente. Porque, pô, nós tínhamos no Jacaré do Nada, nós tínhamos lá no Vidigal, nós tínhamos, pô, fazendo o vídeo na Praia do Lebron ali. Foi uma noite, um dia, isso daí foi quanto tempo? É, saímos daqui, acho que num sábado, voltamos na segunda, eu acho. Caralho, esse maluco, 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 almoço, cinco reais na favela, tal, marmitex, porra, regadão, pô. E dormir no carro? Não, nós tínhamos aqui, o Renan, mano, passeou, nós tínhamos a kitnet lá, mano, dois cômodos do Zinho, pô, quatro homens dormiam na kitnet, dois cômodos do Zinho, mano, mas pô, eu dormi uma apertadinha ali, pô, rovesaço, mano, rovesaço, tipo assim, que...